O quadro de hoje foi muito especial, porque eu fui até a Associação dos Moradores do Solo Sagrado conhecer mais uma história emocionante de uma mulher que dedica o seu tempo, de toda a sua vida, para ajudar o próximo. E é isso, estamos aqui na Associação para bater um papo com a Neia, que é uma das voluntárias aqui de tantas coisas que vocês fazem. Tudo bem com você, Neia? Obrigada por ter recebido nossa equipe, viu? Ah, eu que agradeço. Gente, a Neia é o seguinte, a história dela a gente estava conversando um pouquinho antes de ligar as câmeras. A Neia trabalhou há mais de 40 anos no INSS, como servidora pública, assistente social. E a Neia pegou esse conhecimento que ela tem em todos esses anos para ser voluntária e ajudar as pessoas, a passar esse seu conhecimento para as pessoas que não têm a mínima orientação. Neia, como que você pensou em fazer isso? Não vou jogar fora tudo isso que eu trabalhei, não. Eu vou ajudar o próximo. É, eu, desde que eu já estava lá, que a gente já frequentava aqui, né, porque esse projeto nosso aqui tem 20 anos, e eu me aposentei do INSS faz três anos. Então, eu trabalhava no INSS e já frequentava aqui a Associação de Moradores aqui do solo. E a gente já começou percebendo essa dificuldade que a população tem de saber os direitos, de conhecer, né, de ir atrás dos seus direitos, de ter eles garantidos, porque muitas vezes a pessoa tem até seu direito garantido, mas não sabe como fazer. E a maioria da população é assim. E a gente sendo receptivo para essa população, a gente sendo, acolhendo essa população de uma forma bem, assim, simples, eles chegam, né, com a maior simplicidade e a gente também procura orientar também nessa simplicidade para que eles passem a ter os seus direitos garantidos, né. E isso para mim foi, é e tem sido muito gratificante, porque além de ser uma assistente social de formação, eu sou uma pessoa que toda a vida trabalhei com essa população mais simples, né. Então, é uma coisa que me gratifica muito. Eu acho assim, a partir do momento que Deus deu essa oportunidade, né, para a gente ter esse conhecimento, eu acho que a gente tem que passar. E foi muita luta, né, para eu ser, né, para chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que faz parte da minha vida isso. Você não se vê sem o voluntariado na tua vida? Não, eu não me vejo. Eu nunca me vejo uma pessoa precisando e eu sabendo não poder ajudar. Então, a partir do momento que eu sei, eu ajudo. Eu vou atrás, eu vou na família, eu visito. E eu encontro muitos colegas, né, que estão comigo. Que é só eu pedir, eu só falar, colega, vamos até lá. Não, nunca encontrei um não. Néia, só tenho a te agradecer pelo teu depoimento, te parabenizar, né, porque não é hoje, é uma vida que essa mulher auxilia as outras pessoas. Então, meus parabéns, porque eu tenho certeza que o seu dia a dia não é fácil, não é simples. É muita coisa para pensar, é muita gente para ajudar, muita, eu quero dizer, você tem que relacionar, né, quem pode fazer tal coisa por tal pessoa e esse quebra-cabeça não é fácil, né. Ó, me tiram o sarro de mim, né, que todo final desse quadro eu tenho que abraçar a pessoa, eu abraço as pessoas, daí eles ficam falando para mim assim, vai lá, vai abraçar de novo. Mas, gente, fala comigo, não tem como eu não abraçar uma mulher dessa, né, não tem. Então, vem cá. A gente chora mesmo, a gente abraça mesmo, a gente abraça a causa também. Um beijo grande para você, minha querida, parabéns, tá, por todos os seus dias aí dedicados às outras pessoas, viu. Muito legal, muito legal, tanta gente que ela ajuda, tanta gente que não tem informação, sabe, e que chega até lá e fala, poxa, eu não sabia que eu tinha direito a isso. Muito legal, um beijo para você, você realmente faz a diferença na vida das pessoas, viu.